Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dele, que diz assim, André, me ajude. Estou noivo, mas minha noiva é sócia do ex dela, e ele ainda não sabe que ela está noiva, e ela ainda não me assume por conta que está desmembrando a empresa. Olha, veja bem, tem gente que aqui já estaria dando berros. Ih, então é porque tem coisa errada aí, então é porque... Calma, calma, calma. Você está muito agitado, bem, já está gritando aí, já está... Não é bem assim. Eu, no passado, eu também teria gritado. Ih, então é porque tem, porque... O que custava falar para ele, se não quer falar para ele? Não. Hoje, meu bem, isso que eu falo, ai, nada melhor do que a experiência. Atendendo tantas histórias, tantos casos, eu vou falar para você, meu anjo. Tem gente que realmente não conta por causa desses problemas. Porque sabe que a pessoa... Porque assim, ó, gente, não vamos ser hipócritas. Vamos lá, vamos jogar a real aqui. Quando a gente termina, a tendência maior... Vai, vamos pegar. Vamos pegar a tendência maior. Não sei falar em quantos por cento, porque, né, onde existe uma pesquisa disso. Mas a tendência maior, quando a gente termina um relacionamento, é a gente ficar emburrado com a outra pessoa, sentir raivinha até, ou ficar tudo bem, amigos, maravilhas, cuspindo arco-íris, entendeu? Mas eu, cavalgando num unicórnio. Não, meu bem, não vamos ser hipócritas. A tendência maior é sentir raivinha, é os relacionamentos acabarem de maneira, tipo, ruim. A outra pessoa não entende direito, não aceita. Então, a tendência da pessoa é querer, muitas vezes, na hora da raiva, por causa dessa raivinha, por causa de não aceitar, é querer nos prejudicar de alguma forma. Às vezes, até em questões banais, questões simples, querer colocar os amigos contra a gente. Gente, vamos lá, sem hipocrisia. Então, quando a pessoa tem uma empresa, e eu vou desmembrar a empresa. Por quê? Porque a gente terminou, então, tipo, não, vamos dividir isso aqui e tal. Então, eu estou em processo disso. Eu vou querer mostrar o meu novo namorado, e agora eu já estou noiva dele, eu vou querer chegar e falar, ai, noivei, gente, que lindo, que maravilhoso. Sendo que o meu ex, que é o meu sócio, vai ficar com raiva. E aí, por pirraça, vai melar o negócio do desmembramento. Vai acontecer isso ou não vai, gente? Vai. Então, não adianta berrar que, ah, então é porque aí tem, porque aí tem. Por isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso. Eu não estou falando que, nesse caso específico, ela é uma coitadinha judiação, que não sei o quê, não sei, nem sei quem é. Eu só estou querendo dizer que sim. Tem gente que não fala que está noivo, não é porque está aprontando, não é porque ainda gosta do ex, não é. É porque, de fato, existem fatores em que a pessoa não quer deixar o outro com raiva. Mas, gente, já terminou, por que vai ficar com raiva? É isso que eu estou dizendo, não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. A gente também sente raivinha, às vezes. A diferença é que, por exemplo, eu, deixa eu ver se eu já senti raiva de ex. Ah, eu já. Já. Nossa, se eu pudesse, dava na cara. Mas a diferença é que, por exemplo, eu nunca fui um cara de querer ficar me vingando. Entendeu? Nunca fui. Agora, aí é que está. Uma coisa é, eu não vou lá querer me vingar da pessoa. Agora, se o negócio está aqui na minha mão, depende de mim, se eu pudesse pôr areia, será que eu colocaria? Ah, então, ó, vamos deixar quieto esse negócio de desmembrar, porque eu estou achando que não vai rolar. E eu falo isso uma semana depois, que eu fiquei sabendo que está noiva. Você está entendendo que não tem nada a ver com o sentimento? Tem a ver com essa bendita dessa posse que a gente carrega sobre o outro ainda, esse mal-estar que gera. Repito, sim, talvez, haja casos em que isso é porque a pessoa ainda está conectada na outra. não quer falar que está noiva, não quer falar que está namorando, porque ainda tem esperança de voltar com o ex. Sim, esses casos também existem. Mas aí é que está. Existe esse caso e existe o outro também, que é o que eu acabei de dizer. Por isso que a gente não pode colocar tudo numa coisa só e achar que tudo é isso. como se todos os casos que envolvem questões como essa é porque a pessoa ainda está ligada no ex, quer voltar com ele e só está te usando. Porque se a gente tem esse raciocínio, a gente desconsidera as particularidades, aquela história, aquela característica, e a gente se torna injusto. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto